Oi pessoal, eu sou o engenheiro Carlos Silva e trago-vos a resolução de mais uma equação diferencial. Hoje vamos resolver uma equação de Bernoulli, um segundo caso, uma vez que já abordamos uma primeira equação em um outro vídeo. Como vocês sabem, a equação de Bernoulli é similar à equação de linha de primeira ordem, mas tem um apêndice. Como podem ver, nós separamos aqui o y ao quadrado do resto da função, para realçar onde é que está a variável pendente. E depois há uma substituição, que é a substituição que funciona nestes casos, em que se faz u igual a 1 sobre y, porque neste caso a variável pendente é y, podia ter outro nome qualquer. 1 sobre y, levantado ao expoente a que ela está levantada na equação, menos uma unidade. Aqui o expoente é 2, nós vamos fazer 2 menos 1, ficamos com 1 igual a 1 sobre y. Teremos que calcular também os diferenciais para substituir. d1 igual a menos y, levantado ao expoente a menos 2, é só derivar o y ao dar a menos 1. d1 igual a menos y ao quadrado, d1 sobre dx, ou seja, menos y ao quadrado, u linha. Tendo isto, substituímos tudo na equação, e já temos uma equação só com os y e x. Na realidade, ainda temos uns y, mas que vão desaparecer rapidamente. Como nós estávamos a explicar, se dividirmos a equação toda por menos y ao quadrado, todos aqueles y vão desaparecer, excepto no termo central. Mas o que é que acontece? Vai aparecer menos 1 sobre y, mas devido à nossa substituição, menos 1 sobre y é menos u. Então nós vamos substituir menos 1 sobre y por menos u, e quando fizermos isso, vai surgir-nos uma equação linear de primeira ordem, que é o objetivo daquela substituição conciliada. Ora, se houver uma equação linear de primeira ordem, nós já sabemos. Vamos primeiro considerar que o termo em x é nulo, e vamos resolver a homogénea. Como é que se resolve a homogénea? É igual a uma constante, vezes g, levantada menos integral da função que aparece multiplicada pela variável dependente. na equação, e qual é a função? Neste caso, é aquela que está a multiplicar por u, porque nós fizemos a substituição. Uma vez resolvido o integral, o integral é muito fácil de resolver, porque se multiplicarmos e dividirmos a função integral por 2, obtemos uma primitiva imediata, e depois de calcularmos, ficamos com um h, igual a uma constante, vezes x ao quadrado, mais x mais 1, tudo levantado a 1 meio. Uma vez obtida a solução da homogénea, vamos aplicar o método da variação das constantes. Não nos cansamos de repetir como é que este método funciona. Nós vamos pegar na solução homogénea, e vamos considerar que aquela constante, que ali está, c, na realidade não é uma constante, mas sim, uma função da variável independente. Uma vez feito isto, nós vamos substituir aquela 1p, portanto agora já estamos a falar de uma solução particular, que é particular para aquela função que aparece no início. Vamos pegar nela e vamos substituir na equação original. Depois de efetuarmos as derivadas, mesmo sem conhecermos a função, vão ver aqui dois termos que se anulam, e ficamos apenas com uma igualdade, que se vai transformar depois de uma integral para resolver. Cá está o integral, e o integral depois de resolvido, obtemos aquela função, portanto, a c de x, a tal constante que vai variar, é menos x sobre x ao quadrado mais x mais 1, mais k, que é a constante de integração. Mas aqui não explicámos como é que calculamos este integral, porque vocês supostamente já tiveram cálculo 1, cálculo 2, já sabem calcular integrais, o objetivo aqui é resolver a equação diferencial. Uma vez que estamos na posse da tal c de x, agora já sabemos a função 1 particular, que é c de x vezes x ao quadrado mais x mais 1, tudo, basta uma raiz quadrada. Então, finalmente, obtemos a solução particular. Depois de aplicarmos a probabilidade distributiva na solução particular, vamos calcular a solução geral, que é a soma da solução homogénea com a solução particular. E ao fazermos isto, deparamos que há aqui duas parcelas, em que podemos colocar o x ao quadrado mais x mais 1, levantado a um meio, em evidência, e vão somar duas constantes, que é c mais a capa. Ora, a c mais a capa, a soma de duas constantes é uma constante, então nós vamos significar para c. E daí tiramos que a solução geral é aquilo que está ali, c vezes x ao quadrado mais x mais 1, tudo, levantado a um meio, menos x sobre x ao quadrado mais x mais 1, levantado a um meio. Finalmente, para mostrarmos a solução tal e igual como está no livro, voltamos às variáveis originais, portanto, onde está u é um sobre y, e em vez de colocarmos aquele polinómeno levantado a um meio, vamos colocar-o só de um sinal de raiz, e ficamos exatamente com a solução, como aparece nas soluções do livro de Carasnov. Esperamos que este vídeo tenha sido útil, fique atento a mais publicações de matemática de interação.